Música Feminino, Corner Azul, representando a Academia Búfalo São Bernardo Senhoras e senhores, Yasmin Música Feminino, Corner Azul, representando a Academia Búfalo São Bernardo Senhoras e senhores, 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 Boa! 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 Aplausos Após três rounds de dois minutos, os juízes pontuaram vitória por decisão unânime do corner Azul Azul Aplausos 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 Obrigado por assistir.